Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está aqui ligado na TV Nazaré, pegando a Vida Consagrada. Comigo aqui, Padre Acácio Parco da Paróquia Bom Pastor, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. E hoje, aqui em nosso estúdio, temos a alegria de acolher uma consagrada. Qual é o nome da irmã? Irmã Ana Carolina Pazian. Seja bem-vinda, irmã Ana Carolina. Você pertence a qual congregação, comunidade, instituto? Eu pertenço à Comunidade Missionária Providência Santíssima. Certo. E a irmã Ana Carolina é natural de onde? Sou natural de São Paulo, capital. Certo. E como é que foi a infância da irmã Ana Carolina? Sempre participando da paróquia, da sua família? Como que era? A minha infância, eu vejo que foi sempre uma infância muito tranquila. Sou filha de pais, graças a Deus, participantes da igreja. É claro, sempre com algumas dificuldades, mas me engajei mesmo na igreja a partir dos 10 anos. Não por conta dos meus próprios pais, mas por interesse pessoal mesmo. Até então, nesta idade, os meus pais não tinham uma vida frequente de paróquia, mesmo da vida cristã mesmo. E eu, por conta própria, por interesse pessoal mesmo, decidi ir para a igreja e pedir. Tive esse desejo. E a partir de então, atendendo o meu pedido, os meus pais foram me cedendo. E devido a muitas situações pessoais, eles acabaram deixando com que eu seguisse mesmo o caminho da igreja. E você tem mais irmãos e irmãs? Sim, tenho mais um irmão, mais velho do que eu. Certo. Nesse período, antes desse desejo, desse pedido seu de participar da igreja, da comunidade, na sua casa, veio com uma prática de oração, algum ato, piedade, nada? Era aquela situação mesmo de católicos, mas sem nenhum comprometimento. E em sétimo dia, algum batizado, casamento, certo? E o que despertou você, aos 10 anos, ter o desejo? Eu acredito que não foi à toa, seria ter visto alguma coisa. O que te embucionou a esse desejo? Justamente por ser essa questão de católicos apenas de fachada, meus pais sempre nos deram essa questão dos sacramentos e tudo mais. E eu me recordo que um dia, eu estava arrumando uma estante para minha mãe, e eu vi algumas fotos da primeira Eucaristia do meu irmão. E eu perguntei para ela assim, por que o meu irmão, no caso, ele chama Paulo, por que o Paulo fez a primeira Eucaristia e eu não posso fazer? E nisso minha mãe ficou meio assim, eu falei assim, eu quero fazer a primeira Eucaristia, por que ele fez e eu não posso fazer? E a partir desse dia, minha mãe ficou meio renitente, mas depois ela acabou cedendo, e eu fui fazer. Mas tudo isso foi por causa de uma foto ou por causa de ciúme do irmão? Ah, eu não sei, mas foi um, isso eu nunca parei para pensar, mas eu acho que foi justamente um despertar mesmo em mim, né? Interessante, como Deus usou de uma imagem, né? Parada a você. Bom, sem essa experiência religiosa, então você iniciou a catequese, né? Sim. Como é que foi chegar na catequese, muito diferente, ouvir sobre Deus, quais foram os despertares, esse momento, quais foram os encantos que você foi tendo? Eu vi que justamente na catequese, o que mais me chamou a atenção foi o amor de Deus, né? É quando a gente escuta a presença de Deus que nos ama e que nos chama a um serviço maior. E a partir desse momento eu fui despertando até mesmo a minha vocação, né? Apesar que a minha vocação já surgiu muito antes do que isso, né? Quando eu tinha uns seis anos, eu estudava numa escola de algumas irmãs religiosas. E ali me encantava muito ver essas irmãs trabalhando conosco, né? Os alunos, mas em si, assim, a vida delas na entrega. E eu ficava, me questionava muito. E até tem um fato muito interessante da minha, do meu chamado mesmo. Um dia eu fui na secretaria da escola e tinha uma imagem muito grande de Nossa Senhora, né? E enquanto eu esperava a ser atendida na secretaria, eu observava muito essa imagem. E eu me lembro que aquele dia eu olhei para a imagem e dentro de mim veio uma voz que falava assim, ó, seja como essa mulher. E aquilo me despertou muito o chamado à vida consagrada. Mas então, mesmo assim, eu não sabia, não sabia o que era isso, né? E mais para frente eu fui entender, né? Mesmo dentro da catequese, eu fui despertando em si minha essa vontade, assim, ó, de seguir esse Deus que nos ama e que nos chama a todo instante, né? Esse período da sua catequese, isso motivou seus pais também a participarem da paróquia? Ou de início você também ia sozinho, sozinha? Como que era a realidade? Justamente. Os meus, justamente para eu morar em uma cidade muito grande, ser natural de uma cidade muito grande, como São Paulo, e perigosa, né? Eu não ia na catequese sozinha. Então, a minha mãe, ela era obrigada, por esse motivo do perigo e também por outras situações, acabar indo comigo, né? E eu fazia a catequese de quinta-feira, que é o dia que tem missa na minha paróquia de origem, né? Então, enquanto eu fazia a catequese, que era à noite, a minha mãe participava da missa. E isso foi desenvolvendo nela também um despertar para a própria vida religiosa, para a vida de cristã, né? De caminhante dentro da comunidade. Você fez sua primeira eucaristia, você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. Então, foram dois anos de catequese, tá? Desses dois anos, então, a tua mãe acompanhando. Acompanhando. E depois dessa catequese, o que aconteceu com a irmã Carolina? Você afastou da igreja? Continuou? Não, de maneira nenhuma. Depois disso, foi só um passo para que eu pudesse estar cada vez mais engajada na igreja, né? E é tão interessante que a conversão da minha família se deu nesse instante, né? Porque a partir daí, eu me engajei na igreja, mas também a minha mãe se engajou junto, né? E assim, foi indo um atrás do outro, né? Sua mãe participava em que na igreja? A minha mãe é ministra de eucaristia, até hoje, né? Até hoje. Foi daquele período. Daquele período que ela foi caminhando e foi se engajando até... E você da catequese, em que você foi se engajando na paró? No Ministério de Música, né? Na própria catequese... Catequista? Catequista, né? E outras coisas, né? Grupo de jovens, outras coisas também. Bem, desse período, né? Você... Como que foi despertando também a tua vocação? Você colocou que, como criança, né? Os seis anos, já uma consagrada, né? A vida das consagradas na escola te chamou a atenção. Mas como é que nesse decorrer de caminhada foi despertando mais ainda? Porque, creio nós, tem que chamar, a gente vê, mas não dá muita conta até pela idade. Como é que foi despertando isso novamente, esse desejo de dar um passo mais concreto? Esse desejo de dar esse passo veio justamente com a chegada da comunidade missionária Previdência Santíssima na minha paróquia. Quando veio uma equipe, e ali essa equipe trabalhou junto conosco. E olhando as irmãs, o padre, né? E o irmão que foi morar na minha paróquia, aquilo me chamou muita atenção. Em primeiro lugar, justamente, desse amor de Deus, né? Experimentar o amor de Deus através deles para conosco, né? E também de olhar para eles e ver a presença fraterna uns para os com os outros. Aquilo me chamou muita atenção, né? Eu lembro que de tudo o que eu vivia com eles, o que mais me chamava atenção era como eles se amavam, né? E aquilo despertou em mim, assim, o desejo de seguir um Cristo nessa situação, né? Na vida fraterna mesmo. E nesse período você tinha quantos anos? Quinze anos, entre quatorze e quinze anos. Depois dessa fase aí, dezesseis anos, né? Com o encantamento aí da comunidade, você falou que marcou muito a sua atenção foi a vida fraterna, né? E quais foram os passos, então, que você foi dando para decidir? Por exemplo, você viu a comunidade, o que chamou a atenção? Primeiro momento você já tinha clareza que era a comunidade missionária, a providência santíssima? Ou ainda você ficou confuso que poderia ser uma outra realidade religiosa? Como é que foi? Não, eu penso que seja mais... O que me trouxe mais clareza foi a questão de eu estar cada vez mais próximo deles, né? Então, não só estar participando da paróquia, mas estar junto com a própria equipe, né? Isso foi despertando em mim também o desejo de me consagrar mais. Esse estar junto da equipe, o que que era? Era trabalho? Ou era sentar na mesa com eles mesmos, conversar? Acho que tudo isso, tudo isso. Tudo isso. Certo. E quantos anos você tinha quando decidiu entrar, então, na comunidade missionária providência santíssima? Então, eu decidi mesmo entrar aos dezessete anos. Certo. Então, basicamente foi um ano de acompanhamento. Uma coisa atrás da outra mesmo. Certo. Na comunidade missionária providência santíssima, você iniciou a sua formação aonde? Eu iniciei a minha formação em São João da Boa Vista. Por um quanto tempo em São João da Boa Vista? Um ano, um ano. E esse um ano, né? O que te marca desse período de formação, né? Quais foram as alegrias que você teve, né? Nesse um ano, algumas coisas me chamaram muito a atenção. Me marcaram, né? Na minha vida pessoal e também na minha vida comunitária, né? Acho que justamente essa questão da fraternidade que sempre me chamou muita atenção. Mas, pessoalmente, coisas positivas, né? Como essa própria vida comunitária, o abrir-se à formação, né? O abrir-se ao carisma, ao conhecer cada vez mais o carisma. E me encantar mesmo com o carisma e com essa vontade mesmo de ser cada vez mais uma consagrada. E também fatos negativos também que marcaram a minha vida nesse período, né? Como enfermidades, né? Minha, enfermidades da minha família, o meu irmão no caso, né? Então essas coisas fizeram com que eu olhasse para a minha vida e para a minha escolha, não como algo negativo, mas como comprometimento mesmo. Eu estou aqui para ser de Deus, independente das situações. Certo. E depois desse período de São João da Boa Vista, você foi para onde? Depois eu fui para a minha primeira missão, no ano de 2008, que foi em Tambaú, no interior de São Paulo. Certo. E o que você fazia lá em Tambaú? Qual era o seu trabalho? Qual a sua realidade? O nosso trabalho lá em Tambaú seria a questão dos Romeiros, né? Como é uma cidade conhecida pelo servo de Deus Padre Donizete, né? Então muitas pessoas vão a Tambaú à procura de milagres e à procura mesmo de bênçãos e agradecimentos, né? Então o nosso trabalho ali é a acolhida dos Romeiros, também a questão do santuário, né? De Nossa Senhora Aparecida, né? E do servo de Deus Padre Donizete. Então o trabalho ali com os Romeiros e com o povo que ali mora mesmo em Tambaú, né? A questão pastoral mesmo. É, Tambaú fica onde? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Ali também, quem trabalhava, a comunidade missionária também. Sim, justamente a comunidade missionária. Certo. E qual os trabalhos que a comunidade missionária desenvolvia ali, na qual você poder ajudar, além nessa acolhida dos Romeiros, né? Porque, de repente, falar de santuário, a gente imagina, talvez é que nem a basílica aqui, né? Que é diferente. Então o que era específico? O que a comunidade fazia? Como desenvolvia, por exemplo, o trabalho da equipe, o seu trabalho? É o trabalho de evangelização, né? Que é próprio da nossa comunidade do carisma, né? E as pastorais, como a catequese, pastoral com os coroinhas, com acólitos, né? A própria questão do Padre Donizete ali é muito forte. Então algumas situações, né? Como a casa do Padre Donizete, né? A associação que envolvem a paróquia e envolvem também os paroquianos, né? Então aquilo tudo a gente auxiliava e ajudava. Desse período aí que você trabalhou em Tambaú, que você teve experiência, né? Quais foram os fatos, né? Ou situações que te marcaram muito, né? Vendo a piedade e a fé do povo? Eu acho que o fato que mais me marcou, assim, em Tambaú é justamente essa fé do povo na questão de uma senhora uma vez, né? Eu lembro que eu estava na casa do Padre Donizete num domingo arrumando as coisas, né? E ela chegou com uma sacolinha, assim, de moedas. Uma sacolinha pequena mesmo, né? E aí ela falou pra mim, assim, onde que está o Padre? E o Padre estava celebrando a missa do horário, né? Naquele momento. Eu falei, ah, ele está celebrando. Aí eu falei assim, olha, eu sou hermosa, se a senhora quiser falar alguma coisa. E ela me disse assim, não, é porque eu juntei essas moedas o ano inteiro para me dar de doação para o santuário, né? E para o Padre Donizete. Para quem que eu posso entregar, né? E aquele dia, depois ela entregou pra mim e ela foi no final da sala, assim, da casa do Padre Donizete. Tinha uma imagem do Padre Donizete, do Nossa Senhora, justamente com o quadro do Padre Donizete. E ela foi rezar ali. E aquilo me chamou muita atenção, porque mexeu muito com a minha fé, né? Eu falava assim, nossa, como que eu posso testemunhar para os outros a minha fé como essa senhora testemunha para mim, nesse instante, a fé dela, né? Então, acho que para mim o fato que mais me marcou foi justamente essa fé do povo, que se esforçava, né? Que saía de si mesmo em favor de uma fé mesmo, né? Tem outros fatos também que te marcam ou não? Não, acho que esse foi o que mais me marcou mesmo. Então, há quantos anos você ficou? Um ano apenas. Um ano. Depois desse um ano para Tambaú, você foi aonde? Depois desse um ano em Tambaú, eu voltei para a casa de formação, onde ali eu tive a oportunidade de voltar a estudar, né? Então, eu fiz três anos em que eu pude fazer a filosofia, né? Então, você concluiu o curso de filosofia. E como é que é a formação da comunidade missionária Providência Santíssima, por exemplo? Nesse primeiro ano que você teve em São João da Prova Vista, né? Depois desse ano de missão e esses três anos, né? De formação. O que você pode descrever, né? Da etapa formativa para quem está ouvindo, queira conhecer e saber? Que detalhes você pode nos trazer? Então, durante esses três anos, eu pude ter a experiência do estudo, e muito mais do que o estudo, da formação humana, né? Em que ali nós somos chamados a nos abrirmos mesmo, para nos conhecer também, para nos formarmos, para que depois nós possamos sair e evangelizar e fazer o trabalho de missão. Então, ali na casa de formação, nós convivemos uns com os outros, dentro do nosso carisma, né? Sendo sempre comunhão para ser missão. Então, fazemos os trabalhos, aquilo que a casa nos pede, trabalhos de serviços mesmo, né? Tudo, a mantenção da casa somos nós que fazemos, tudo. Temos os nossos dias certos de formação pessoal, né? Com os nossos formadores. Os dias de estudo, que são todos os dias, na parte da manhã geralmente, né? E os momentos nossos pessoais, em que nós somos chamados também a reserva para nós, né? E o trabalho com o povo, né? Os voluntários que fazem parte da nossa casa, e que nós acabamos tendo que fazer esse trabalho junto com eles, né? Os auxiliando em suas formações e tudo mais. Então, ali também faz parte da nossa formação estar junto com os casais, com os voluntários, os membros externos também da nossa comunidade. O que marca a espiritualidade da comunidade? Qual que são as atividades, as práticas de oração, o que tem que fazer? Sim, ali é a missa diária, né? Marca muito, todos nós temos participado da missa diária, a oração do Santo Terço, todos os dias. Também a liturgia, né? O ofício. Então, na parte da manhã nós rezamos o ofício, também as vésperas, né? Então, são as nossas espiritualidades, baseiam nisso. Ok. Nós vamos então para um breve intervalo. Fique conosco aqui para conhecer melhor aqui a irmã Ana Carolina. Programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, você está comigo aqui, Padre Acácio, na qual nós estamos conhecendo aqui a irmã Ana Carolina, que pertence a uma nova comunidade chamada Comunidade Missionária Providência Santíssima. No primeiro bloco você colocava para nós, né? A sua infância, que olhando apenas uma imagem, uma foto do seu irmão que fez a primeira comunhão, você provocou seus pais para que você iniciasse a sua catequese e daí por diante, então você começou a fazer catequese, naturalmente arrastou a sua mãe com o tempo, né? Toda a sua família. E que aos 16 anos, né? Tendo testemunho da Comunidade Missionária Providência Santíssima, lá na sua paróquia, você despertou então o desejo de fato de dar esse passo concreto, o fato de que você já tinha, já sido chamado, sentido chamado aos 6 anos a vir em outras consagradas, marcando o testemunho dos irmãos, das irmãs da Providência Santíssima, então você resolveu ir para a Comunidade Missionária, na qual você repartilhava o seu primeiro ano de experiência, de formação em São João da Boa Vista, depois também a sua experiência em Tambaú, né? No interior de São Paulo, onde tem o Santuário Nossa Senhora Aparecida, na qual tem o servo de Deus Padre do Nisete, que está fazendo todo o processo para a beatificação e canonização, e aqui você partilhou também a tua experiência, né? Aquilo que te marcou ali no gesto dos homens. Bem, aí você dizia para nós que você retornou para Mococa, e ali você teve a oportunidade de fazer a filosofia. Fazer a filosofia ali, juntamente com toda a parte de oração que você colocou, foi você que escolheu fazer esse curso, ou é uma proposta da comunidade? Como é que funciona isso? Foi uma proposta mesmo da comunidade, né? Para que eu pudesse fazer este curso, que justamente foi um curso muito bom e que eu agradeço muito a Deus esta oportunidade, que eu pude abrir mesmo a mente e usar dele mesmo para a própria missão. Bem, quando você coloca isso, né, abrir a mente e usar da própria missão, como é que você percebe hoje a filosofia, né? Como é que você pode desenvolver ela no seu trabalho religioso, seja ali na catequese, seja ali numa pregação, seja ali num atendimento, que ponto que você percebe, nossa, olha, isso aqui eu estou mais esperado, porque a filosofia me ajudou, né? Que exemplo você teria para mostrar essa importância mesmo da filosofia? Porque muita gente pode perguntar, mas filosofia quem faz é padre? Por que uma irmã fez filosofia, né? Qual o diferencial que traz isso para você, que você percebe? Eu vejo que a filosofia, ela desperta em nós muitas situações, até mesmo da própria sociedade, e nos faz entender muitas realidades que nós vivemos, né? Então, num atendimento, ou até mesmo numa convivência com o povo, a gente percebe certas atitudes, né? O porquê de certas atitudes, né? Então, a filosofia me ajuda muito nisso, né? A olhar para a sociedade e ver assim, ó, certas pessoas têm essas atitudes porque é fruto de uma história, né? É fruto de um passado que hoje se reflete, então como que nós podemos trabalhar com tudo isso, né? E ajudar essa pessoa a olhar para si, né? E olhar para dentro dela, né? Então, a filosofia, eu penso que ela seja muito importante, sim, não só para os padres na sua formação, né? E até mesmo me fez entender por que mesmo os padres estudam, né? A própria filosofia, justamente para esse fim mesmo, né? Certo. Terminado a filosofia em Mococa, qual foi a próxima etapa que você vivenciou? Então, a partir do ano de 2012, quando eu encerrei a filosofia, no ano de 2012 eu fui enviada em missão para o Mato Grosso do Sul, né? Numa cidade chamada Antônio João, que fica na divisa com o Paraguai, né? E ali também para ajudar no assentamento Itamaraty, também que é vizinho, né? Cerca de 40 minutos ali, para trabalhar naquela região do assentamento mesmo. Bem, Itamaraty, que eu sei que já me informaram, é o maior assentamento, né? Que tem, né? É no Brasil isso mesmo? É, na América Latina. Na América Latina. E o que que você pode contar nesse bloco para nós sobre as tuas experiências lá de Itamaraty? Até me descrevendo como é que lá é a realidade, as dificuldades, a tua experiência. O que que você pode falar disso lá? Isso. A cidade de Antônio João, que é, na verdade, onde eu morava mesmo e fazia os meus trabalhos, ela é uma cidade muito pequena, né? Oito mil habitantes, então é uma cidade bem pequena e não muito desenvolvida, mas que tem uma realidade muito desafiadora, justamente por causa da situação da divisa com o Paraguai, porque o que divide mesmo é um... são um pedaço muito pequeno de terra mesmo, né? Então, ali já está bem na divisa mesmo. Então, essa situação da divisa faz com que o povo seja, além da cultura, né? É muita violência, a questão de droga, a própria questão indígena ali é muito forte, né? Os índios habitam muito ali, então a gente tem que fazer um trabalho de evangelização com eles também, né? Então, eu penso que ali em Antônio João, para mim, o que mais foi desafiador foi essa questão mesmo, é da violência e dos jovens, né? Que não tem esse comprometimento justamente por causa disso. Então, é um trabalho muito desafiador. E no assentamento Itamaraty, é a questão da expansão, né? Como o senhor já disse, ali é o maior assentamento da América Latina. Então, quase... são muitos quilômetros de terra que a gente não vê fim. Então, são mais de 50 comunidades, né? Então, é isso que nós temos que dar conta, né? É claro que ali são duas paróquias distintas, fazíamos trabalhos separados, mas acabávamos fazendo unidade, né? Por ser a comunidade missionária, então, o nosso carisma, nós acabávamos tendo essa unidade e contato com todas, né? Então, por ser muito longe, né? Cada comunidade ser uma mais longe do que a outra, então, isso gerava em nós esse desafio, né? E também a questão de estar junto com essas pessoas, né? Que lutam tanto por um pedaço de terra, né? Ver neles a dificuldade, a luta que eles travavam, né? Para conseguir aquele pedacinho de chão e ali se desenvolver na sua família, na sua dignidade. Então, isso pra mim é o que me chamava mais atenção, né? E ver que muitas vezes na distância deles, né? Tão longe, às vezes, da igreja, eles faziam tanto esforço para estar ali, né? Para encontrar com Deus, para fazer a experiência desse amor de Deus. Então, alguns andavam a cerca de 70 quilômetros, né? Para ir na matriz, muitas vezes, em alguma festividade, em alguma coisa, né? Caminhavam tanto, mas não perdiam a fé, né? Diante de todas as situações ali, não perdiam a sua fé, a sua esperança. Certo. Você também colocou, infelizmente, uma realidade que aqui em Belém, há pouco tempo a gente acompanhou, né? Essa questão da violência, até os nossos bis, até colocaram também, né? Um apelo contra essa situação, a mídia também tem falado, tem questionado. Você colocava que lá no Itamaraty foi marcada por situações de violência, né? O que ocorria lá, nessas violências? O que acontecia? E qual era o desafio de vocês para... Claro, a gente não consegue resolver, mas qual era a resposta que vocês davam? Então, a primeira pergunta, que violência acontecia? E a segunda, o que vocês faziam para administrar essa situação? Ali, o tipo de violência, aquilo que nós estamos acostumados a ver, eu penso que em todos os lugares, né? É questão mesmo de... Por causa do grande número de drogas, né? E também por não ter um policiamento, algo que muitas vezes defenda o povo, então ali acaba sendo um lugar, vamos dizer assim, uma terra de ninguém, né? Onde as pessoas acabam fazendo aquilo que bem entendem, né? É um lugar muito isolado, muito longe, muito vazio, né? Então aqui, vazio em modo de dizer, né? É muito grande, então por ser muito grande, não preenche com o tanto de pessoas que ali moram, né? É até meio confuso de se entender, né? Mas isso faz com que muitas vezes, por essa distância, acaba se tornando um lugar esquecido. E nesse lugar esquecido, as pessoas acabam fazendo o que bem entendem, né? Então a violência ali é muito grande nesse sentido, justamente por esse sentido, né? Então nós, nós ali como missionários, temos o dever o quê? É de mostrar esse amor de Deus para essas pessoas, né? E fazer com que elas entendam que, independente da situação das terras, né? Que é muito, muito grande ali, a luta pela terra, né? E independente dessa situação, fazer com que elas entendam que elas são filhas amadas de Deus, né? E que por mais que muitas vezes o nosso governo ou aquilo que são leis não abracem elas, vamos dizer assim, é que Deus vem com o seu amor, né? Então é fazer com que elas se sintam amadas e muito mais com que elas vejam a sua dignidade. Certo. Estou enganada, você falou que lá também tinha a realidade de índios, isso? Indígenas. Isso mais na questão da cidade de Antônio João, né? No assentamento do Maratí. Então praticamente vocês tinham três realidades. os indígenas, os fazendeiros e a parte urbana, né? Isso. O que você pode partilhar, assim, dessa experiência indígena que a gente fala? O que você contemplava? O que você via? Qual era o trabalho que a igreja fazia nessa situação lá? Isso. Lá, a questão indígena é aquilo que a gente vê em todos os lugares também, né? Infelizmente, o álcool, a droga, a prostituição já chegou às aldeias, né? Então, o nosso trabalho ali é mais nós darmos uma assistência para eles naquilo que nós podemos, né? Porque por essa questão já ter entrado totalmente nas aldeias, então em alguns momentos fica um pouco até difícil, né? A gente vê muita morte deles por causa disso, né? Então é um pouco triste de se ver, mas a gente também tem que se esforçar para tentar ajudar, né? Então os nossos trabalhos mesmo era de ir lá, a celebração das missas em uma das comunidades ali acontecia, e as visitas, né? Visita com as crianças, a pastoral da criança também que era ativa ali, então ir junto, ajudar na questão material mesmo. E como é que era a acolhida deles? Ah, eles são muito bons. Nossa, eles gostavam muito, né? É claro, antes tinha que ter toda uma prudência com eles mesmo, por conta da cultura deles e tudo mais, né? Mas alguns já eram até acostumados conosco, né? Então acolhiam muito bem. A tua realidade, eles falavam português ou também tinha linguativo? Não, eles falavam utopi mesmo, né? Na verdade, o linguajar próprio deles, ó. Certo. O guaranino. Bem, aqui você demonstrou a experiência dos indígenas. Se tem índios e tem fazendeiros, com certeza também tinha briga com fazendeiros e índios, né? Qual que é a experiência que vocês viam com os fazendeiros, né? Que trabalho de evangelização que vocês tinham? Porque eu fico imaginando, se vocês estivessem com os índios, os índios estavam falando mal dos fazendeiros. Se vocês estivessem com fazendeiros, naturalmente estavam falando mal dos índios, né? Qual a experiência de evangelização que vocês tinham com os fazendeiros? Qual o cuidado? Como ser diplomata, né? Nessa realidade de relação, para não tomar partido nem de um e nem de outro. É justamente isso que o senhor falou, né? É não se envolver nessa situação, mas ao mesmo tempo fazer o nosso papel, né? Mostrar à igreja que não defende nenhum nem o outro, né? Diante dessa situação. Mas olha com um olhar de misericórdia para ambos, né? Então ali a gente fazia esse trabalho mesmo de afaziguação, né? E de nos colocar mesmo no nosso lugar e também tentar fazer com que eles estivessem cada um, né? No seu lugar. Isso é uma situação muito forte lá mesmo, né? Mas que com a graça de Deus a gente conseguia ter esse trabalho de evangelização. Bem, o senhor não morava sozinho lá. Quantas mais pessoas tinha na sua equipe? Nós éramos, em Antônio João, nós morávamos em três, né? Um padre, eu e mais uma irmã. E no assentamento Itamaraty, era um padre e mais duas irmãs, né? Bem, então aqui me deixa uma curiosidade. Apenas seis pessoas ou três pessoas, dependendo da realidade. Como é que vocês administravam 50 comunidades com uma distância tão grande, né? Como é que era feito? Como é que essa experiência pastoral? Eles tinham missa todo dia? Era uma vez por mês? Uma vez por ano? Como é que era a atividade pastoral? Como vocês organizavam isso? Em Antônio João, como nós éramos em três e tinha, se eu não me recordo, assim, muito mal, doze comunidades apenas, apesar da distância, né? Mas doze comunidades e todas elas de assentamento e uma só na aldeia, né? Então, para nós era mais flexível, né? Então, as missas nós dividíamos em um final de semana, dois finais de semana do mês. Nós rezávamos o dia inteiro, então nós saíamos de casa cerca de nove horas da manhã, né? Quando muito tarde e voltávamos dez horas da noite, né? Então, indo em todas as comunidades e celebrando, né? Isso duas vezes por mês, né? Também celebravamos em uma fazenda. Era muito bom também ter esse contato com os fazendeiros, aqueles que trabalhavam ali, duas vezes por mês também, né? E nos outros dias, na questão urbana, porque como é uma cidade, né? Então, tem a paróquia, tem as comunidades dentro da paróquia, né? Dentro da cidade, então a gente tinha que ter todo esse trabalho também ali na cidade também, né? Não só lembrar do assentamento, mas também tem a cidade, né? O povo que mora ali na região urbana. Então, pra nós ali, em Antônio João, era mais flexível, né? Agora, no assentamento de Itamaraty, que já era 32, né? 32, 133, não me recordo. Então, aí, para eles, né? E quando nós íamos ajudar, né? Aí a situação é mais, né? Todo final de semana, sai cedo, volta, mesmo horário e mais celebrações. E outros dias da semana também faz esse mesmo esquema, né? Sai cedo e volta só à noite, né? Bem, eu fico imaginando que dessas saídas deve ter várias aventuras, né? Deve se acontecer muitas coisas boas, negativas, né? Até coisas atrapalhadas, né? Que se tornam depois muito inspirador, mas depois até engraçados, né? Mas que experiência que você lembra, que te marcou muito dessas viagens, né? De manhã e voltar à noite? Eu, graças a Deus, nunca atolei o carro, né? Eu falo assim, que dois anos que eu morei lá, acho que eu rezei muito. Porque os outros irmãos sempre tinham experiência de atuar. Porque todas as estradas são de terra, né? Fazenda, então todas as estradas são terra. Eu, graças a Deus, nunca tive experiência de atuar o carro. Mas eu me recordo de algumas experiências, como uma, por exemplo, Um dia nós estávamos voltando de uma das comunidades E estava uma chuva muito grande Até estava tendo visita de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Do ícone Então nós estávamos indo em todas as comunidades E aquele dia chovia muito E a estrada estava muito cheia de lama E estava vindo um caminhão E na hora que o padre foi desviado do caminhão assim Virou o carro assim Aquilo foi assim, meu Deus do céu, agora eu vou morrer E na hora eu peguei o quadro que eu estava segurando O quadro, eu falei, minha virgem E na hora que eu fiz assim com o quadro Assim, nossa Foi Nossa Senhora mesmo que nos guardou, né? Tem que ter outras experiências, assim De nos perder, né? Porque o assentamento é muito grande, né? Então tem outra experiência também Que eu sempre me marcava por um local, né? Assim, uma Eu tenho mania de me guardar por alguns pontos, né? E lá não tem como Porque são plantações, né? Então eu falava assim, se corta a plantação de milho E planta, planta, não sei, outra coisa no lugar Então você já se perde, né? Então, experiências de nós nos perdermos ali De ficar uma, duas, três horas rodando no mesmo lugar, sabe? No mesmo lugar E eu falava, nossa, eu ainda estou aqui Então experiências desse tipo, assim Que são desafiadoras mesmo Os buracos, quantidade de buracos Voltar dez horas da noite, assim Toda suja mesmo, de lama, de barro Entrar embaixo do chuveiro e falar assim Nossa, saia pretinho, assim Falar, meu Deus do céu É só por Deus mesmo, né? A gente fala assim É o desejo de fazer Jesus conhecido e amado Porque olhar para todas as realidades que nós passávamos E passa até hoje os irmãos que ainda lá estão, né? Fala assim, é o desejo e o ardor missionário mesmo Isso é muito bonito, né? Mas vamos deixar um pouco de curiosidade O que vai acontecer depois Na história da irmã Ana Carolina E como é que ela veio parar aqui Então fique conosco Para acompanhar aqui na Vida Consagrada A vida da irmã Ana Carolina O programa Vida Consagrada Comigo aqui é o padre Acácio Carlos Cardoso Que trabalha aqui nessa arquitocélia de Belém E está conosco aqui a irmã Ana Carolina Que no primeiro bloco Pôde falar um pouquinho da sua infância Do seu trabalho Como iniciou a sua vocação, né? Diante daquilo que você fazia na paróquia Depois a sua decisão de ingressar na comunidade Missionária Providência Santíssima Pôde falar um pouquinho da etapa de formação Pôde falar também dos estudos filosóficos É uma filósofa aqui no nosso meio E que depois de terminar a filosofia Foi enviada em missão para o Itamaraty, né? Que ali você pôde trabalhar na área urbana Com os fazendeiros Também com os índios, né? Que você pôde trazer um pouquinho a sua experiência Contava algumas aventuras, né? No bloco anterior Mas lá eu conheço de uma realidade Que eu queria que você partilhasse Que é muito diferente aqui da nossa cultura Como é que o povo devolvia o dízimo na paróquia? É uma realidade interessante Mais na questão do próprio assentamento Itamaraty, né? Pela simplicidade do próprio povo E também por aquilo que eles têm Para devolver, né? Todos eles têm o seu lote, né? E ali no lote eles são chamados A cultivar dentro daquele lote, né? Mesmo porque se eles não cultivam O governo convida eles a devolver o lote, né? Então eles têm que cultivar alguma coisa Seja um boi, seja uma plantaçãozinha Alguma coisa eles têm que cultivar dentro do lote A terra tem que estar, não pode estar parada Tem que produzir, não pode ficar parada Então muitos devolviam o seu dízimo com aquilo que eles produziam Seja um saco de trigo, seja uma carne, seja alguma coisa, né? Era a maneira deles contribuírem Era os 10% deles O 10% da colheita, né? Da colheita, né? Faz lembrar até o Antigo Testamento, né? É verdade Então é muito interessante a beleza de ver isso neles, né? O comprometimento, não só com o dízimo, né? Com os 10%, mas também com as próprias realidades da paróquia, né? Estar ali, né? Mesmo, como eu já comentei, até mesmo a questão da distância Da dificuldade de locomoção Porque ali, como as estradas são muito ruins Então você não sai se não for de moto ou se não for de carro, né? A pé é impossível, de bicicleta muito menos pela quantidade de buracos, né? Também deve ser muito quente lá, né? Sim, muito quente Depende também do momento, né? Porque quando é frio ali também Por ser divisa com o Paraguai O frio ali machuca muito, né? Então tem essa questão também Então, nessa simplicidade deles Eles acabam fazendo essa experiência do comprometimento mesmo Isso é muito bonito neles, né? O povo, tanto do Itamaraty como de Antônio João Afinal, quanto tempo você ficou em Antônio João e Itamaraty? Dois anos Dois anos Dois anos Bem, para terminar esse bloco falando do Itamaraty, quero fazer três perguntas Qual a tua experiência que marcou com os índios? A segunda, qual a experiência que te marcou com os fazendeiros? E qual a experiência que você teve da área urbana que você traz? Três fatos que te marcaram? Com os indígenas, o que mais me marcou foi uma vez Que nós fizemos um trabalho com as crianças, né? E tinha, na verdade, não foi bem numa aldeia Em um lugar bem afastado, na própria cidade mesmo Alguns índios que saem da aldeia e que se aventuram, vamos dizer assim Em morar na cidade grande, né? Então eles ficam numa parte lá da cidade de Antônio João Em que ali só moram, naquele bairro só moram Índios E nós fomos ali fazer um trabalho no dia das crianças com os índios E eu me lembro que nós chegamos E foi a primeira vez que eu fui Foi assim que eu cheguei lá Foi a primeira vez que eu fui fazer esse trabalho lá E aí uma das paroquianas falou pra mim assim Irmã, e era época de frio e tal Então nós levamos algumas cobertas Porque eles têm muitas necessidades nesse sentido Aí ela falou pra mim assim Irmã, a senhora vai ver o que é criança Só que quando ela falou isso eu pensei assim Ah, deve estar exagerando, né? E era uma casinha assim muito pequena Muito pequena mesmo E eu bati palma, né? E saiu a mãe, né? Eu até hoje imagino que é a mãe, né? Saiu a mãe E logo atrás da mãe eu fui contando Eram 27 crianças dentro de uma casinha em músculo E aqui foi saindo criança, saindo criança, saindo criança E eu falei assim, meu Deus do céu De onde está vindo tanta criança, né? E o amor deles, né? E assim, não só pela coisa que nós estávamos levando O material, né? E pelo momento que nós faríamos ali Mas o amor deles por nós, né? E a necessidade de se sentir amado, né? Então aquilo foi o que me tocou mais assim Com os indígenas mesmo, né? Com os fazendeiros, nós convivíamos muito com alguns, né? Os fazendeiros e também os próprios assentados, né? No Itamaraty, né? Mas com os fazendeiros mesmo É ver esse desejo deles também de buscar a Deus, né? Na correria do dia a dia deles Na vida difícil, né? De não ter paradeiro em casa, muitas vezes Mas assim, de amar esse Deus, né? E de procurar servir a Deus, né? E os assentados eu também acho que o que mais me chamava atenção É essa simplicidade Mas na simplicidade o comprometimento, né? Eu acho que deles, assim, o que mais me marcou mesmo Foi a palavra comprometimento E na realidade urbana É de ver também, assim, o povo Uma cidade tão pequena Que todo mundo conhece todo mundo, né? Mas também de ver, assim, esse respeito, né? Respeito principalmente pelos mais velhos E pelas autoridades, né? Como o próprio padre, né? Então ver o respeito que eles tinham no padre, né? Isso me chamava muita atenção, né? Uma coisa que eu acho muito bonita neles É o modo deles pedir bênção, né? Como todos os lugares têm a sua maneira própria de pedir bênção, né? Aqui no Pará também tem o jeito próprio, né? O jeito deles de pedir bênção é juntando as mãos, né? No sentido assim, ó, reze por mim, né? Então, assim, eles juntam as mãos E esperam a que você abençoe eles nessa mão, né? Então, enquanto você não juntar as mãos deles, assim Eles não param, né? Então isso é todos É todos É desde a criança até a pessoa mais idosa Chega em você e Bênção, irmã Bênção, padre, né? E você é chamado a abençoar, né? Então isso é muito bonito neles Vamos mostrar pouco como é que faz isso É interessante que é cultura, né? Seria isso aqui, né? Bênção, irmã, como é que faz? Deus abençoe E solta, né? Solta Bonito ver esses gestos mesmo de carinho do povo, né? Bem, depois desses dois anos Lá no Itamaraty Antônio Jão Duas paróquias Experiência bem missionária, né? Urbana, fazendeira, com índios Você foi parar aonde? Vim parar aqui no Pará Certo E no Pará você trabalha em que local? Em Marituba, né? Na região metropolitana de Belém Na paróquia Bom Pastor Certo E qual é a realidade que você encontrou ali Na paróquia Bom Pastor O paraense Que é completamente, deve ser muito diferente, né? Começando pelo estilo de Bênção, né? O que que você percebeu aqui no Pará? Quais foram os sinais que te chamaram a atenção? A realidade, as realidades que eu mais me encantei aqui com o Pará, né? E que eu vi Primeiro a diferença de cultura, né? E como que a cultura Mexe, né? E acaba, assim Fazendo parte da vida do povo, né? Mas o que me chamou muita atenção também aqui Também foi a questão do comprometimento com o povo, né? Principalmente esse povo, assim Sedento, né? Sedento de formação Sedento de Deus E estar sempre disposto, né? Isso me chamou muita atenção Eu acho que é porque Como eu vim de uma realidade hoje Principalmente natural, né? De São Paulo Em que o povo Não que não se comprometa mais Mas que hoje coloca tanto essa questão em segundo plano Quando nós encontramos essa realidade Para nós é uma alegria muito grande, né? E ver a resposta do povo Eu acho que aqui em Belém O que mais está mexendo comigo É encontrar resposta No trabalho que nós exercemos Isso está fazendo de mim Muito realizada Certo Bem, Itamaraty teve a experiência De trabalhar com índios Na organização Com os fazendeiros Realidade urbana A realidade de Marituba É completamente diferente Do Itamaraty Até porque é uma pequena cidade Mais populosa, né? Uma área Até não tem tantas comunidades Mas o que você enxerga ali Na realidade paroquial? É fazendas? São índios? São invasões? Quais são os desafios que você enxerga Nesta paróquia? Enxergo mesmo o desafio Dessas invasões, né? De nós irmos evangelizar, né? E encontrar aqueles lugares Que você fala assim Ah, aqui deve ter duas casas Conforme você vai entrando Vai vindo, vai vindo casa E vai vindo gente também Vindo criança E você vai encontrando muitos lugares, né? Então esse desafio mesmo De sair de si, né? Ir ao encontro do outro Nessas realidades, assim De pobreza Ou até mesmo de desafios Não só com relação à economia Mas também com relação Às próprias situações E histórias que o povo traz, né? Então, para atendimento Para tudo mais Então acho que isso mesmo Tem sido o maior desafio mesmo Aqui em Belém, né? Bem, você vem de uma origem De uma realidade de São Paulo Uma grande cidade Uma estrutura religiosa Depois, Tamaraty É uma outra estrutura, né? O que você enxerga Que diferente Que o povo paraense tem Que é diferente do sul Que é diferente do sudeste O que que facilita No trabalho com os paraenses? Que você vê Que é uma divergência muito grande Eu vejo um povo muito acolhedor Um povo muito aberto Então acho que isso Faz com que o trabalho Aconteça com mais eficácia É um povo que Que está sempre disponível E isso é muito interessante Eu acho que isso faz Com que o povo Essa característica do povo paraense Faz com que o trabalho aconteça Também me chamou muito a atenção Diferente do povo do sul Que tem os seus trabalhos As suas situações pessoais E que muitas vezes Colocam essas situações pessoais Como um empecilho Para o próprio trabalho Ou até mesmo Não só para o trabalho Dentro da pastoral Mas também com relação Ao próprio encontro pessoal com Deus E eu vejo isso de diferença No povo paraense Certo Bem, eu sei que o fato De você trabalhar na paróquia Bom Pastor Você pertence à região Episcopal Menino Deus E a última peregrinação Da imagem de Nossa Senhora de Nazaré A região episcopal Que tem esse privilégio De ter a visita Que passa em todas as paróquias Lá já se criou-se já o ato Que quando a imagem Nossa Senhora de Nazaré Visita as paróquias Normalmente tem os sacerdotes Nem quase todas as paróquias Que estão atendendo as confissões E esse ano foi aberta Uma realidade diferente Que além dos sacerdotes Tinham irmãs Que iam atender o povo Então é isso que eu quero perguntar Eu sei que você foi uma dessas irmãs Que passou nas paróquias Atendendo, rezando pelas pessoas Você vê que pode fazer essa diferença Esse atendimento Aproveitando da própria imagem Para essa evangelização Qual que é a tua experiência? Eu vejo que foi muito positiva Essa experiência E que pode ser aproveitada Não só pelo fato de muitas vezes Muitas pessoas não podem chegar Ao sacramento da penitência Também é uma realidade Mas eu acho que também Não só por conta disso Mas muitas vezes Algumas pessoas precisam De uma palavra a mais Daquilo que o sacramento da penitência É um desabafo É uma direção E nesse momento Nós entramos com esse papel E foi muito bonita A resposta do povo A princípio eu pensei Nossa, acho que as pessoas Vão ficar meio receosas Porque irmã Não tem muita particularidade Ou muita abertura Mas eu me espantei Porque foi muito o contrário Tinha um lugar que formava filas Tinha um lugar que formava muitas filas Às vezes tinha que ir embora E infelizmente não conseguimos Atender a todas as pessoas E com realidades muito diversas Algumas situações tão grandiosas De sofrimento Ou também muitas vezes De alegria De graça Que veio partilhar Pela própria imagem De Nossa Senhora de Nazaré E também realidades Às vezes tristes Mas que as pessoas colocavam Para nós Com uma esperança E com uma confiança Então isso foi muito positivo Então isso foi muito positivo mesmo Penso que foi algo que vai Que me marcou E que marcou também A vida dessas pessoas Bem Sei de uma outra experiência De missão que a senhora fez Queria que a senhora partilhasse Como é que foi a sua experiência No Marajó Nos ribeirinhos A desobriga junto com o sacerdote E a equipe que vai Para mim também foi uma experiência Muito rica Uma experiência que eu falo assim Que eu nunca vou esquecer na minha vida Primeiro porque eu nunca tinha Andado de barco Na minha vida Então Andar de barco Dormir na rede Tomar banho no rio E estar junto com aquele povo Eu lembro que O dia que eu fui Eu olhava assim Eu falava assim Nossa Acho que muita gente Nem sabe que essas pessoas existem E olhar para aquele povo Que com pouco que tem É feliz E não perde a sua fé Mantém a sua fé E espera Um ano Para ter a presença De um sacerdote Para ter a confissão E faz aquele momento Da confissão O momento mais lindo Da sua vida Isso me encantou muito De ver aquelas pessoas Fazendo filas Para se confessar Aquelas pessoas felizes Porque chegou o dia Da sua primeira comunhão Porque chegou o dia Do seu casamento Se preparou o ano inteiro Para aquele momento Então para mim Isso foi o que mais me marcou De verdade Foi uma experiência Que eu nunca vou esquecer Na minha vida E como irmã O que você pôde fazer Nessas desobrigas Ajudando o padre Qual foi o seu trabalho Pude fazer o trabalho De evangelização Antes dos sacramentos Momento de oração Oração do terço Também preparar essas pessoas Para o momento dos sacramentos Com os documentos Aquilo que é necessário Que nós precisamos Então fazer essa experiência Com as crianças Reunir com as crianças Brincar Falar do amor de Deus Então tudo isso Foi um trabalho Que a gente pôde fazer Com todas as comunidades Ribeirinhas Fazendo sempre Essa intercalação Com o padre Sempre preparando Para que eles pudessem Experimentar a graça Nos sacramentos Bem E eu pergunto então Diante de toda essa dimensão Com índios Fazendeiros Cidade metropolitana Periferia Ribeirinhos Vale a pena ser consagrada? Hoje eu sou muito feliz E digo para todos Que assistem E todos aqueles Que eu posso partilhar Um pouco da minha história Que eu não tenho dúvidas De que vale a pena Ser consagrada E que eu sou muito feliz E testemunho para todos Que a vida consagrada É um dom de Deus E é um presente de Deus Para cada um de nós Bem Nós agradecemos então A sua presença Toda a sua disponibilidade E que Deus possa abençoar Cada vez mais Esta vasta Experiência missionária Que você tem E assim nós vamos Encerrando mais um programa Uma vida consagrada Vamos nesse instante Então invocarmos A bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós A bênção de Deus Senhor poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém